A CIDADE NO BRASIL Às 5 horas da tarde, a presidenta tem reunião marcada com empresários da construção civil. Todas essas reuniões acontecem aqui mesmo, no Palácio do Planalto. E o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, conversou ontem à noite com a imprensa sobre a avaliação da nota de crédito que o Brasil recebeu. Segundo ele, o governo está tomando todas as medidas necessárias para a recuperação fiscal e também para a recuperação do crescimento do país. Eu queria transmitir uma mensagem de tranquilidade, uma mensagem de segurança para todos, porque nós continuamos no esforço de melhorar o crescimento da economia, de melhorar a situação fiscal do Brasil. Nós estamos construindo as medidas necessárias para a recuperação fiscal e também para a recuperação do crescimento. Uma economia continental como o Brasil, uma economia de 204 milhões de habitantes, que é a sétima economia do mundo, leva um certo tempo para responder a essas medidas. Mas essas medidas estão em operação e novas medidas, se necessárias, serão adotadas. Nós estamos tomando as medidas na direção certa, na velocidade certa, e vamos tomar novas medidas para melhorar a situação fiscal do Brasil. E ainda sobre esse assunto, o Ministério da Fazenda divulgou uma nota à imprensa. Na nota, o governo afirma que já vem fazendo um esforço fiscal para equilibrar as contas e que esse esforço já resultou numa redução de gastos na ordem de R$ 78 bilhões e na votação de importantes medidas de redução de renúncias fiscais. Leandro Alarcon, direto do Planalto.